Ter um bom pitch é essencial para a startup realmente conseguir chamar a atenção dos investidores, mas tão importante quanto é você saber para que investidor você está mandando o seu material e se aquele investidor tem interesse no tipo de empresa, no tipo de oferta que você está fazendo para ele. Então assim, vá nas redes sociais desse investidor, veja contatos em comum, peça introduções a esse investidor, estude o perfil das investidas dele e o perfil das teses ou dos tipos de entrevistas ou comentários que ele já deu, porque isso vai fazer com que você foque melhor no investidor e não pareça que você é só um desesperado mandando mensagem para todo mundo. Então conheça esse investidor, veja que tipo de investimentos ele faz, veja se o teu ativo é apropriado, se a tua empresa é apropriada e mostra para ele o problema, o tamanho do mercado, por que vocês são a melhor equipe para resolver, em que estágio vocês estão e qual é o produto que vocês têm. Então esse contato em que você sabe quem é o investidor e mostra para ele por que você é uma boa empresa para ele investir, faz com que a taxa de acerto, entre aspas, na procura do investidor seja muito maior. Então saiba para quem você vai pedir, encontre essa pessoa, consiga introduções e mostre por que esse tipo de investimento, esse startup é uma boa startup para ser investida por ele.